Fala galerinha do YouTube, beleza? A Diniz Selecina aqui pra mais um vídeo no canal, certo rapaziada? Bom, seguinte, hoje o intuito desse vídeo aqui tá mostrando pra vocês sobre a homocinética o porquê que fica estralando, como resolver esse problema tem muita gente que tem essa dificuldade aí até teve uns brother aí no comentário que pediu isso daí pra mim tá falando sobre isso que às vezes tá trabalhando enforcado, às vezes tá escapando então o intuito desse vídeo é isso daí e eu vou fazer um vídeo pra vocês aí, andando com o Porsche pra vocês verem que não tá estralando e depois eu venho e comento com vocês a respeito disso, beleza? Então vamos pro vídeo Então é o seguinte galerinha, a gente vai andar agora só que eu vou deixar na altura aqui pra vocês verem eu vou até ligar aqui, ó olha a altura que a gente vai deixar pra andar, ó assim, ó, olha como é que tá tá praticamente dois dedos aqui, ó, nem dois dedos, ó então a gente vai andar agora com o Corsa pra vocês verem que não vai estralar até entrar aqui, ó, vou deixar gravando direto vou ligar o carro e aqui é uma subida que a gente tá e a gente vai fazer um teste agora vamos ver se eu consigo aqui vamos ver se vai dar tá pegando, tá pegando, mas é o... é a chapa do tanque que tá pegando a gente tá andando, tá subida tá andando baixo, tá vendo, ó então, vocês viram que... vocês viram que deu pra andar baixo sem ficar estralando, entendeu? só tava pegando a chapa ali que tava pegando mas, meu, é muito top, tá ligado? muito top e... e eu vou mostrar agora pra vocês é... dentro ali o sistema ali, como é que tá o motor e tal, tudo certinho vamos pro vídeo então, galerinha, é o seguinte abri aqui, ó, o capu, correto? e eu vou tá explicando pra vocês aqui a respeito da almocinética que muita gente, às vezes, né tem dúvida eu vou explicar o que eu fiz no meu carro por que que parou de estralar não estrala, anda baixo, de boa primeiro que meu motor foi erguido da seguinte forma como meu carro é com ar-condicionado eu ergui aqui, desse lado aqui, ó o coxinho é diferente então, a peça, ela é aqui por cima o que que eu fiz? eu quebrei a pecinha ergui o motor coloquei a pecinha por baixo ergui esse lado aqui e esse lado aqui eu ergui os dois furos eu ergui os dois furos então, eu ergui dois dedos o motor o motor ficou totalmente reto plano de boa e aí, eu fiz a questão da almocinética almocinética ali, o que que eu fiz? como eu já quebrei três vezes a almocinética galera o que que eu fiz? eu tive que pôr um calço ali que eles dão porque a almocinética parece que vem um pouco menor e eles dão um calço pra poder jogar a almocinética lá dentro pra ela trabalhar certinho lá no câmbio como eu não usei a peça eu falei, eu não vou usar essa peça não porque às vezes a roda fica um pouco pra fora aí ela fica jogada um pouco pra fora daí fica esquisito aí eu não coloquei e ela começou a ficar escapando ali do câmbio aí, o que que eu fiz? eu, em vez de eu pegar e usar a peça né, pra não deixar a roda um pouco pra fora eu fiz o trabalho do pivô e da bandeja ali com regulagem rasguei os dois furos pra dentro joguei o pivô tudo pra dentro além de melhorar a roda ficar reta eu joguei todo o sistema aqui um pouco pra dentro então a almocinética trabalhou perfeita porém, na hora que eu fiz isso que eu joguei pra dentro você tem que dar uma conferida ver se tá trabalhando com a folguinha porque tem que ter uma folga mínima por quê? senão vai trabalhar muito forcado lá aí, o que que acontece? ela tá lá dentro ela tá trabalhando muito enforcado lá dentro entendeu? aí ocasiona de de acabar quebrando ficar estralando caso você ergueu o motor um dedo tal e fez o trabalhinho e continuou estralando o que que você faz? você pega e ergue mais um dedo desse lado não tem problema do motor ficar um pouco deitado mas pelo menos resolve teve uns colegas meus aí que fez isso daí no carro e ficou bacana não tem problema ergue ali porque você erguendo aqui ela automaticamente vai ficar tipo meio que reto ali o semi-eixo entendeu? então não vai ocasionar algum problema aí entendeu? porque quando quebra você leva pra recondicionar ela não vem a mesma coisa entendeu? ela vem um pouco menor daí tem que usar um calço de 20 milímetros quem que já usou sabe o que eu tô falando entendeu? mas isso daí ficou bacana além da roda ficar um pouco pra dentro que a roda fica aqui e ajuda também a roda fica reta pra dentro para de ficar estralando dá pra você andar abaixo confortável de boa e é isso aí a hemocinética depois que eu fiz acho que vai pra 2 a 3 anos que eu nunca mais quebrei ela depois que eu fiz esse sistema aí erguei dois dedos aqui a parte do motor ficou quase lá pegando lá no cantinho quase em cima ali e resolveu o problema tá? a parte ali que tem muita gente que tem dúvida ali do coxinho do câmbio não precisa você tipo assim o coxinho do câmbio é mais ele pra eliminar ali tipo no caso meu ali eu subi um dedo só a parte de trás não subi bastante um dedo só eu subi ali tá? então fiz isso daí resolveu o problema o carro não estrala como vocês viram aí no vídeo e ficou show de bola então é isso aí espero que vocês tenham gostado também quero mandar um salve pro Baixo Canoas aí que a gente agora tá unido aí quem não sabe é lá do Rio Grande do Sul lá da cidade de Canoas os caras com maior firmeza gente boa satisfação total e é isso aí o coxinho tá aí vai pra todo canto viaja tudo e espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal você ainda que não é inscrito pra ajudar a gente se inscreve aí rapidinho se inscrever ativa o sininho de notificação pra você ver os vídeos que eu vou postar vai ter às vezes um daily vlog também vai ter os vídeos do Dano Dica também quero pegar um tempo pra erguer ele pra mostrar embaixo ali tudo assoalho vou dar bastante dica pra vocês aí também quero mandar um salve pro povo aí que acompanha a gente aí que sempre tá tá nos acompanhando aí no canal né já é antigo aí no canal bastante pessoa também aí pede aí pra mim dar umas dicas aí fala assim ô Juninho faz isso mostra aquilo mandar um salve também pro NASA Umerly ele que falou da almocinética aí quando anda abaixo aí no limite se estrala tá aí o vídeo mostrei pra você aí espero que você tenha gostado e a galera também e é isso aí tamo junto fechou? é nóis be jobin' up all now